olá pessoal tudo bem com vocês vamos lá para nossa história de hoje e a nossa história é no clima de festa junina e quem aqui lembra que toda quadrilha de festa junina tem um casamento de mentira em e é por isso que na nossa história de hoje vai falar exatamente disso e o nome da nossa história é o casamento matuto da bicharada e quem escreveu foi miélia ribeiro e as ilustrações de hudson duarte vamos lá então descobrir como foi esse casamento o casamento matuto da bicharada certa vez lá no sertão inventou-se um arraiá e um casamento matuto que igual não haverá foi a festa mais bonita que se deu no ceará o sapo foi não foi era o noivo na ocasião dona gia sua noiva o peru o sacristão seu marreco foi o padre rezou missa e louvação o tio testemunhou o casório naquele dia o delegado tatu garantiu a alegria o capote foi soldado e o calango foi vigia para tocar na festança desse grande casamento o sanfoneiro preá afinou seu instrumento deu um pandeiro ao grilo e o zabumba ao jumento o louva deus ea tanajura começaram a dançar o vagalume a borboleta resolveram imitar a muriçoca sua rabeca não parava de tocar a lagarta trouxe a gaita a lagartixa o tamborim no violão ou em boa e na viola o cupim dona mosca acompanhava assobiando seu flautim quando a noiva disse o sim dona pata apareceu parem logo o casamento que esse sapo é todo meu começou-se um alvoroço e desse jeito aconteceu a cigarro foi dizendo que aquilo não entendia como pode dona pata encerrar toda alegria acabando de repente o casamento da gia foi aí que se ouviu minha gente olha só isso é uma brincadeira disse o galo carijó acalmando a bicharada com o seu cocoricó deu-se grande gargalhada ea festa continuou foi até o amanhecer e ninguém nem se cansou desse jeito aconteceu a coruja e contou e fim essa foi nossa história de hoje em clima de festa junina esperam que tenham gostado e até a próxima história e aí e aí